Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje vou mostrar um pouquinho das minhas comprinhas Shein. É uma comprinha mais modesta, mas eu resolvi trazer mais saias porque eu sei que vocês gostam e eu também estou gostando bastante e trouxe até umas saias inusitadas. Como eu comprei rápida, eu vou mostrar rapidinho pra vocês e depois a gente já vai pro provador fazer algumas propostas de looks porque eu comprei umas coisas bem diferentes que eu acho que vocês vão gostar e tá difícil de montar look com elas. Acho que me atrevi demais. Começando com essa saia, que de R$100 saiu por R$72. Eu usei o meu cupom de desconto e ela é tamanho P. Ela é vermelha, é um vermelho bem vivo e ele é plissado. Eu gostei muito do caimento, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada porque eu tenho uma preta da Zara e eu achei que essa ia ser igualzinho, sabe? Eu falei, nossa, encontrei igual da Zara, só que em outras cores. E não, ela é tão bonita quanto, só que ela é um tecido um pouco mais leve. Então assim, é porque eu esperava uma coisa diferente, mas que a saia é muito bonita, ela é. E o que é muito legal é que ela tem um próprio cinto do tecido, então vai dar um acabamento e ela também tem o passante aqui. Bom, a gente vai ver como vai ficar e eu já comprei ela pensando no All Star por conta do frisinho vermelho do All Star. Então eu imagino que vai ficar bem legal. A próxima saia, pessoal, eu tirei já do pacote porque eu não aguentei mostrar para as meninas lá do Instagram. Inclusive, se você não me acompanha no Insta, eu já vou deixar aqui o Instagram para vocês. E essa aqui, ó, é bem diferente, viu? Vocês não têm noção como ela foi rejeitada. Eu fiz uma enquete. O que elas achavam? Assim, foi unânime. Odiaram a saia. Deu 97% não. E mesmo assim eu fui e comprei. Por isso que eu falo para vocês, sejam fiéis ao estilo de vocês. E ela chegou e agora vão usar, vocês vão ver. Até eu também, assim, porque ela é um pouco difícil. Bom, ela custou de 111 por 85. E essa daqui, ó. Peraí que ela está do avesso. Pessoal, a qualidade dela é muito boa. Será que eu coloquei a câmera muito baixa? Então tá cortando a minha cabeça? Bom, olha isso. Super! Ela é tecido... Ela é teirinha de paetê. Aqui fica parecendo que tá faltando paetê, mas é porque eles estão meio que pra cima. E eu certo depois no corpo, na hora que puser, arrumar certinho as bolinhas, sabe? Mas é muito boa a qualidade. E eu andei vendo em algumas lojas de departamento, saias dessas por 400 reais. Então eu achei que foi um mega chato. E eu ainda achei uma mais baratinha, quer ver? E assim, é pra usar de dia, viu pessoal? Eu falo pra vocês. Cruzando a BR eu vou usar. Em Sorocaba eu já não garanto. Mas a ideia é, tá super assim, normalizem o brilho de dia. A próxima, eu vou mostrar aqui, é um cropped. Inclusive, esse look que eu tô, é todo da Shein. Tem vídeo dele no canal. E já pra mostrar pra vocês. E olha o tênis que eu coloquei. Estilo meia. E eu vou deixar a referência aqui do lado. Que é do Pinterest. Que é usar essa saia de tule, assim, mais diferente com esse tênis. Então fica aí a referência pra vocês verem. Bom, esse cropped, gente, é daquela marca... Acho que mais fina da Shein. Da Muff. Não sei. E ela custou de 72 por 61. E eu peguei tamanho PP. Olha só. Nossa, o tecido é bem bom, viu? Olha que legal. Ela é toda de listra. E eu imagino que vai ficar muito legal com essas saias. Por isso que eu comprei, porque eu não tinha nada de listra. E toda vez que eu encontro listra desse tipo, é bem azul marinho. E eu queria branca com preta. Mas também que não ficasse parecendo o presidiário, assim, sabe? Aqueles muito riscadinhos. Então esse aqui eu gostei bastante. Olha, o tecido toque é bem gostoso. Eu acho que é um algodão de qualidade. Parece ter um pouquinho de elastano, mas gostei. Muito boa mesmo. Bom, vamos ver no corpo, né? E a próxima, deixa eu mostrar aqui. Essa saia aqui de 70. Saiu por 58. E é tamanho P. Usem meu cupom. Vou deixar aqui pra vocês. Esse cupom, ele dá 15% de desconto, tá? E ó, pessoal. Vai ser preto. Vamos arrasar. Eu não gosto tanto desse acabamento de elástico, sabe? Mas como eu vou, provavelmente, colocar uma boluzinha que fique um fofinho em cima, então não tem problema. Não vai atrapalhar. Mas se fosse inteiro de paite, ficaria mais chique ainda. Mas a qualidade do paite tá bem legal. Ele é todo de bolinha. Ó, o paite pequenininho. A prateada, ela já tem um paite maior. Então eu até achei ela, além de ser prateada, um pouco mais carnavalesca. Agora o paite pequenininho já não. E eu tinha deixado na minha lista de desejo duas calças com paite preto. Só que agora acabou. Tô super chateada. Estilo jogger, sabe? Aquela com um punho. Eu achei super legal. Bom, vamos lá experimentar. Aproveita e veja aí se vocês já deram um like. Se puderem, já deixem agora. Se inscrevam no canal. E vamos ver como vai ficar tudo isso aqui no corpo. Bom, deixa eu já mostrar o look que eu estou. E depois vocês ficam curiosos pra saber. É um pouco inusitado esse estilo de meia. Mas pra quem usa saia e quer mudar um pouco, eu gosto, viu, pessoal? Eu falei pra vocês. Saindo da minha cidade, meu filho, eu ponho qualquer coisa. Tem uma melancia na cabeça. O problema é a coragem pra usar na minha cidade. Mas ó, essa saia de tule saiu por R$47,00 e tá super na moda, né? Já tem saia dessa, mas vai que vocês chegaram aqui e não conhecem ainda o canal. E esse cropped branco tem sido maravilhoso. Muito legal mesmo. Depois assistam esse outro vídeo. E agora vamos para os looks novos. Bom, essa daqui ficou muito fofa no corpo. Deixa eu já mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, eu me decepcionei com a minha expectativa. Mas não com a saia. E assim, tá super justo, custo-benefício. Muito bonita. Bem gostosa, bem leve. E o dobradinho dela tá bem feito, sabe? Eu imagino que... Eu não sei como é que lava e passa isso daqui. Mas enfim, eu acho que vai dar tudo bem. Bom, e aí eu coloquei com o All Star. E é legal porque ele tem um friso vermelhinho. Dá certinho com a saia. O cinto dele é fofo. Não sei, parece que ele... Ele meio que solta sem querer, sabe? Você tem que estar sempre puxando. Pelo menos eu acabei de colocar e depois eu tive que ajeitar. E aí ele acaba sobrando um pouco de cinto. Aí a dica é você colocar aquela... Aquela chuchinha de criança, sabe? Fininha, que a gente usa pra fazer lacinho. Vocês colocam aqui antes de vestir. Aí veste o cinto e passa aqui atrás a fitinha. Aí fica preso. Bom, vocês sabem que eu sou chata. E aí eu ia colocar com a blusinha que eu já tava. O cropped mais nude. Só que o All Star pra mim ele é muito branco. E aí ele merece um branco tudo também em cima. E aí por isso que eu coloquei essa blusa da Hering. De algodão. Essa aqui que eu sempre falo pra vocês que não tem elastano. E deixa eu colocar pra vocês a beijinha. Pra vocês terem a noção se eu tô falando bobagem. Se eu tô ficando totalmente louca ou não. Pera aí. Ó, vocês percebem a diferença da cor? Tá vendo, ó? Uma é branca e outra é nude, né? Assim. Ela não chega a ser nude, mas não é um branco branco. É um branco... Tipo um branco sujo, assim, sabe? E aí perto do calçado, ó. Como dá muita diferença. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó. Eu sei que é loucura. Mas eu encano com esses detalhes. Então, normalmente, eu coloco essa blusa que é mais branco, sei lá, indefinido. Com coisas que também não são tão brancas. Tipo o meu verte, que ele não é o tênis, né? Que não é tão branco. E aí quando o All Star é super branco, a Hering é a melhor. Porque ele é branco, branco, branco. E é isso, pessoal. Gostei da saia. Ó, de lado pra vocês verem. De costas sempre... Ó, tô só com calcinha normal. Arraixa. Arraixa do bumbum como é um problema. Tem que estar sempre de olho nisso. Daí tem que usar os shortinhos pra que não aconteça. E é isso, pessoal. Não sei se vocês perceberam o meu cabelo. Ele tá tão esquisito. Mas é que não sei se na cidade de vocês também tá assim. Aqui tá chovendo faz uma semana. Lavei o cabelo ontem, sequei. Ele secou horroroso. Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí lavei hoje de novo. E eu demorei um pouco pra secar ontem. E eu preciso, assim, normalmente eu gosto de secar logo depois. Porque ele seca bonito. Aí hoje eu lavei e sequei logo depois. Mas ele secou muito feio. Mas é que tá muito, muito úmido a cidade. Assim, eu achei que a gente tem que chover. Tava precisando, mas... É como que é o santo da chuva? Tinha que fracionar um pouquinho mais, sabe? Tá chovendo, assim, sem parar. Hoje agora abriu um sol mais muito. Mas daqui a pouco, capaz que chova de novo. O tempo tá meio feio. Bom, e é isso. Segue mais um look completo. E vamos para o próximo look. Eu não duvido que esse seja o look de domingo. O que vocês acham? Como eu falei pra gente normalizar o brilho de dia. Eu acho que eu vou. Ainda mais porque a gente tá combinando de passear. E não vai ser em Sorocaba. Então, tá garantido, tá confirmado. Bom, eu mantive aquele cropped. Eu vou deixar o link dele também. Porque apesar dele não ter vindo nessa compra. Ele é muito legal. E o que eu gostei bastante. Como eu sou bem encanada com cores. Ele é um pouquinho mais nude. E esse tênis da Adidas. Ele não é branco branco, sabe? Ele é um pouquinho mais também nude, sabe? Não chega a ser um beige. Mas não é branco vivo igual o do All Star branco. Então, eu gostei muito disso. Como eu falei pra vocês, né? Se o acabamento fosse inteiro de paetê. Seria até mais bonito. Então, eu tentaria sempre cobrir o máximo possível esse elástico. Mas falta alguma coisa, né? Ou o cropped tinha que ser curtinho. Igual aquele que eu sempre uso. Que fica ótimo com esse tipo de saia. Ou você tem que colocar um pouquinho pra dentro. Pra ficar mais bonito. Aí, coloquei uma bolsinha preta, basiquinha. Vocês usariam esse look? Vocês usariam esse look de dia? É um look diferente. É bem esses looks da internet, né? Que muitas vezes a gente não tem coragem de usar. Mas vocês veem que, assim, dá pra usar esse look gastando pouco. Porque essa saia saiu com preço bem legal. E acho que esse cropped custou 30 reais. Então, olha que look diferente. E aí, vocês podem usar aí um calçado que vocês gostam mais. Não precisa ser tão fora da caixinha desse jeito. Dá pra colocar uma sandália de tira fina. A sandália de tira fina é a mais clássica. Que vai ficar mais bonita. E não vai pesar com essa saia. Mas eu vou também trazer outros tipos de calçados pra vocês verem. E é isso. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Bom, tentando trazer opções sem tênis. Trouxe um look ousado. O que vocês acham? Na verdade, essa ideia de look, eu já usei em 2018. Meu aniversário. E aí, gente, um minuto de silêncio. Porque a jaqueta tá esfarelando. Que triste. É que eu devo ter ela, acho que em 2016, 2017. Imagine. E ainda ficou muito tempo sem uso, né? Pandemia e tudo mais. Olha que pecado. Tá aqui. Tá em vários pontinhos. Em volta da gola. E não adianta. Essas coisas que são sintéticas, elas têm um braço. Olha que dó. Na blusa. Então, eu mantenho normalmente pendurada. O que ajuda a não deixar dobrado pra ela não colar nela mesmo. Mas esfarelou. Bom, ela é da Zara. Ela é mega estilosa. Bem rock. Com vários detalhes. Bem bacana mesmo. Difícil uma jaqueta desse estilo estampada, né? Normalmente é lisa. E apesar de ser estampada, eu curti pra caramba. Porque eu achei ela muito diferente. Aí, pra não brigar muito, ó. Porque como o sapato já tem uma certa informação. Eu tirei o cinto. Mantive a blusa gola V da Hering. Esse escarpanzinho. É modelo Valentino, né? Daí, também, vocês encontram vários nesse estilo. E é bem bacana. Ele dá uma super... Um super ar chique pro look. Olha que finesse que fica. E aí, ela tem um detalhe estampado atrás. Nossa, eu achei incrível essa jaqueta. E é isso. O que vocês acham desse look? Vocês usariam ou não? Eu usaria a jaquetinha, né? Tentaria puxar um pouco a manga, que fica mais bonita. Eu até esqueci de fazer isso. E tô pingando. Mas é isso, pessoal. Esse look eu usaria. Claro que, assim, se eu colocar o All Star branco ou o All Star preto botinha, vai ficar incrível. Mas eu vou tentar, cada vez mais, trazer looks também com outras opções de calçadas. Mas, olha, pessoal. É tão a minha zona de conforto que me dói, sabe? Acho difícil. Mas vou tentar. Bom, segue esse look completo. E vamos para o próximo look. Agora, o look super polêmico. Até pela forma como eu montei ele. Deixa eu já mostrar pra vocês. Pessoal, essas... Tô de tênis, sim. All Star. Pessoal, olha essa combinação. Essas sujeirinhas pretas é a da jaqueta que tava descascando. Mas não pretendo jogar ela fora. Vou fiscar mais um pouco. Bom, a saia, ela é linda. Eu fiquei passando a mão pra ir descendo um pouco as bolinhas, porque elas ficam levantadas. Atrás, no bumbum, que eu não consegui mexer tanto. Olha como tá. Mas ela veste super bem. Ficou solta aqui, porque ela não tem elastano. Então, assim, o que eu senti? Que eu fui lá buscar o sapato no quarto, né? E aí, pra subir a escada, ó. Ela não... É muito boa pra me movimentar, porque ela não tem elastano. Então, eu imagino que, como ela não é mega confortável, um salto alto não vai ficar muito confortável. A menos que você vá pra um jantar e tudo mais. Como eu usaria de tênis, eu já me sinto um pouco mais solta com ela. Coloquei uma camisa, porque ela é difícil de combinar. Eu gosto muito da proposta desse tipo de saia com camiseta. As tal das t-shirts. Só que eu não tenho a t-shirt estampada. E vai muito bem. Até eu provei uma na C&A, que tem um emblema do... A foto do ET, do filme do ET. E eu adorei. Até eu acho que eu vou acabar voltando pra buscar essa camisetinha. Mas, no momento, eu coloquei o que tem em casa. Que é essa camisa da Zara. Ela é oversize, então ela é bem compridona. E aí, como eu falei pra vocês. Essa saia não tem elastano. Ela ficou um pouquinho larga aqui. Mas ela vestiu super bem. No meu corpo, eu peguei a P. E ela normalmente eu uso o P e 36. E super me atendeu. E aí, vocês usariam? E aí que vocês devem estar perguntando, né? A bolsa pra usar com uma saia dessa. A bolsa que eu colocaria no meu armário, que mais funciona, é a prateada que eu vou pegar pra vocês. A prateada não, a cinza, né? Ó, eu colocaria com essa bolsinha. Ela é da Gucci. Ela é... Como ela é cinza, pessoal, que bolsa coringa. Toda vez que eu tô com um look assim, que nada tá combinando. Ontem mesmo eu coloquei um conjunto goiaba com um tênis com roxo e mostarda. Aí nada tava conversando. Aí coloquei essa bolsa e deu super certo. Como você me fala, o preto ficaria pesado muitas vezes. Até que nesse look, como a saia tem muito buraquinho preto e as bolinhas ficam levantadas, daria pra pôr a bolsa preta. Mas a prata eu acho que fica mais assim, sabe? Conversa melhor, não briga com nada. Ó, ela já fica nos tons. Bom, curti pra caramba. Eu vou colocar a opção de salto só pra vocês verem que também ficaria legal. Porque eu sei que nem todo mundo gosta da saia. Quem dirá o tênis e sá o tênis. Mas peraí. A versão gourmet não sou eu todinha, mas fica bem bonito, ó. Coloquei com a sandália estilo Gisele D'Arezzo, de alcinha. E ela é de salto baixinho, pessoal. Bem confortável. E é isso, ó. Dá pra usar de salto, dá pra usar... Até uma sandália preta ficaria ótimo. Como eu falei pra vocês, como ela puxa muito pro preto atrás da saia, ficaria perfeita essa sandália no preto, mas acabei não pegando. E é isso. Ó que glamour. É aquela moda, pessoal, que não é pra gente se embriagar, né? Já eu falando que eu tô com duas saias e uma blusa de paiteiro. É pra tomar leves porções, não é pra gente se embriagar. Porque, é claro, apesar de clássico, a gente não vai aproveitar tanto, usar mil vezes. Como eu comprei na Shein, que é um preço muito camarada, é beleza se eu não aproveitar tanto quanto, porque eu vim em outros lugares muito mais caros, como eu falei pra vocês. E eu agora tô trabalhando com isso, então, preciso também trazer opções. Mas é isso. Só comprem se fizer o estilo de vocês, né? E tentem fazer uns achadinhos, porque daí vale a pena, o prejuízo não vai ser tão grande, caso seja uma coisa que você não se identifique ou use poucas vezes, porque acaba sendo uma coisa que a gente vai usar poucas vezes. Bom, segue mais um look completo e vamos para o próximo look. E olha essa produção. Que glamour. Agora de salto alto. O que vocês acharam? Pessoal, sobre a camiseta, ela veste super bem. Ela é bem ampla, tanto que eu peguei a PP, ó. E eu gosto muito desse comprimento que fica perto do cotovelo. E aí, se eu soltar, vou mostrar pra vocês, ó, como ela é. Ela é uma camiseta, né? E aí, fica bacana usar assim. Então, eu compraria, se vocês têm ideia, ou pra cortar e virar um cropped, que ficaria muito estiloso, hein? Essa ideia foi boa. Ou pra usar também, igual eu tô usando amarradinho. Daí, no caso, que eu sempre falo pra vocês, pra pôr a xuxinha, ó. Pra não ficar esgarçando a blusa. Então, na verdade, aqui eu dou, fiz isso aqui, mas o certo não é, tá? O certo é pôr a xuxinha. Não façam isso em casa. A saia, como eu falei pra vocês, ela veste mega bem. Essa, ó, é bem mais gostosa do que a prateada. Eu tô passando vergonha em rede nacional. Porque essa aqui tem elastano. Isso é muito bom. Então, assim, entre a preta e a prata. A preta, além de ser muito mais usável, né? Que, muito mais clássica e tudo mais, ela é mais gostosa, certo? Ah, eu acho que eu não sei se eu mostrei de bumbum pra vocês, naquela hora. Ó, veste super bem. E por conta do elástico, fica perfeito também na cintura. Então, assim, o material da blusa é muito bom. Muito bom mesmo, gostei. Tanto que é até um pouquinho mais carinho do que normalmente as coisas são. Aí, qual é a regra aqui? Não a regra, mas assim, eu gosto muito desse despojado da camiseta, da t-shirt, né? Aí, no caso, a saia toda glamurosa e a sandália glamurosa. Então, normalmente, eu ponho ou tudo muito arrumado em cima e o tênis pra quebrar o arrumado, ou bagunçado e arrumado, sabe? Fazer essa mistura. Mas, mesmo assim, eu vou colocar com o tênis pra gente ver como vai ficar. Não sei, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar mesmo assim e a gente vê juntas como vai ficar. E aí, eu pus uma bolsinha porque esse look tá à noite, né? Com a sandália, principalmente, não dá pra chegar e almoçar no restaurante. Tudo bem, normalizem o brilho, mas até acerto o ponto, né? Vamos com calma. E aí, com o tênis, já daria pra chegar de dia. Vamos ver. Pera aí. Será que fomos longe demais? Na verdade, eu curti, viu? A questão do tênis com essa saia. Só que essa blusa, por ter o risco, com mais o risco do All Star... Ai, não sei. Pesou na minha cabeça. Então, eu vou colocar outra blusinha em um segundo pra vocês verem que dá pra usar esse look. Assim, dá pra usar assim também, se vocês curtirem. Mas eu não gostei. Então, peraí. Agora sim, super amei. Cês usariam? Esse é polêmico, hein? Botinha All Star, de... Não é couro, né? É tecido, que eu sempre mostro pra vocês. Com a saia da Shein. Esse cropped é da Zara. Ele é velhinho, mas eu encontrei algo muito, muito parecido na Shein. Só não sei em relação à qualidade, porque eu ainda não comprei. A bolsinha de corrente. E é isso. Adorei, pessoal. E ainda, se tiver meio frio, pensei em colocar uma jaqueta de couro. Vou colocar no vídeo e daqui a pouco eu tô parecendo uma árvore de Natal. Peraí, fica aí. E aí, passamos de todos os limites? Ou tá ok? Ah, pessoal, eu gostei. Às vezes, esse tipo de jaqueta, eu acho legal pra usar numa foto. Claro, se tiver frio, vai ter que usar, né? Mas sabe, chegar com a jaquetinha, ou colocar ela no ombro. Ai, no ombro eu acho a coisa mais metida do mundo. Adoro. Então, é isso. Fica aqui mais uma opção. Super fica legal colocar o couro com brilho e essa mistura toda. Então, a gente tá com algodão, brilho, couro e aqui é lona, sei lá, tecido. Enfim. E corrente. Tá tudo nesse look. Curti, pessoal. Podem apostar que vocês ainda não vão me ver assim. Ainda vai ter fotinho lá no meu feed do Instagram. Se você não me segue, já segue lá no Insta. E eu espero que até aqui já deve ter dado um like, com certeza, né? Óbvio, óbvio. Bom, segue mais o look completo. E vamos para o próximo look. Pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham chego até aqui. Se vocês quiserem, depois a gente consegue desbravar cada uma dessas saias com mais opções de looks. É que agora eu fui montando mais para mostrar para vocês que é possível. Para já ir dando algumas ideias aqui dessas saias. Principalmente as de Paitê. A gente já tá começando a ver bastante por aí na internet. E é isso. Gente, super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixem muitos emotions de... Será que tem sainha? Eu não sei. Aí a editora vai deixar aqui o nosso código oficial. Que nem eu sei dizer. Vai ser um código oficial real. Secreto. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.